Haha, moleque! Vocês estão suave? Chegou mais um Tags BDA, sexta-feira é dia sagrado E estamos aqui hoje para celebrar um dia especial, mano Uma semana abençoada para todos vocês aí Que esse final de semana vocês possam curtir demais com a família Aproveitar com os amigos, certo? Mas o que? Nessa semana tivemos um campeão inédito Ele mesmo, pela primeira vez, campeão na BDA Um dos maiores campeões das batalhas que rolam pela leste de São Paulo Yongui Esse moleque, família Vocês podem apostar nele Que esse moleque vai vir para surpreender E vai ser um dos destaques de 2020 Bota fé? Eu acredito, mano Então, meu irmão Yongui Então, meu irmão Yongui Certo? Agora acertei Você merece, guerreiro Batalhou demais para chegar e ser campeão da aldeia, mano Não só você ficou emocionado, mas como eu Eu uso ilusão, velho E outras pessoas que querem ver você bem, mano Então, tamo junto E é isso Teremos hoje também Respondendo os comentários da galera Certo, mano? Vamos responder o comentário da semana passada O que a galera estava comentando no Degs BDA Então, não deixe de comentar Firmeza? Teremos também Os lançamentos da semana Que foram Meias palavras Fábio Brasa Ele chegou com uma premiação linda De mil reais lá Com dois bonés também Que a gente jogou na galera E deu para o campeão O Fábio, mano Desde sempre, mano É um poeta Sabe, mano? A gente tem muita inspiração por ele, mano Muita admiração E amizade E carinho E ele lançou essa semana A música Meias palavras Velho Na boa, mano Só ele consegue fazer um bagulho desse Tá ligado? Então, assistam lá E agora, família É o seguinte, mano Se você está assistindo o Degs BDA agora Não deixe de comentar Na última publicação da Aldeia Porque está marcado Para sair a música Wave Tá ligado? Corre lá no Instagram da Aldeia Wave é a música de Jaya Luke Mike Zin Andrade E Alvarenga No beat de quem? Crise no beat, né, família? Então, mano É isso, mano Esses são os lançamentos da semana Que vocês possam desfrutar E aproveitar da melhor forma E é isso aí, rapaziada Tamo junto E temos convidados especiais aí Que vocês vão ver Certo? E eu vou chamar agora Meu irmão Zulu Zão Ele mesmo Que a cada sexta-feira Também vem trazer alegria Para vocês Conversando com O campeão da BDA Young Fala, Zulu Zão A emoção que foi aí, mano Conta para nós Fala, Young Tamo junto, irmão Caralho Tio, ganhou Dei o bagulho A felicidade Estampada na cara Negão, primeiramente Parabéns, mano Estou bem feliz Para caralho Também, pai Você é chorei Ver esse cara ganhar Eu sou Zulu Zão Satisfação Tio Bob Estamos iniciando Mais um Zulu Zão Entrevistas No BDA Tex E dessa vez Com o campeão da noite Meu parceiro Young Você da sua casa Faça muito barulho Comente, curta E siga Young MC Tá? Porque isso daqui É a verdadeira revelação Em monstros Do freestyle Que temos aqui Isso aqui é o verdadeiro E cumpre o bolo de pote dele Cumpre o bolo de pote dele Cumpre o bolo de pote dele Então, Gui, eu tô ligado, pai Que você sempre colou E tudo mais Sempre jogou na aldeia E pai, tudo mais E sempre trouxe O verdadeiro freestyle Mano, conta pra nós Como que foi você chegando Na aldeia pela primeira vez Quando foi a primeira vez Você rimou e pá Mano, eu fiquei bem nervoso Parça Porque eu cheguei Terça-feira Tava aquela feirona Tá ligado? E mano Tava muita gente famosa Que eu conheci ali Da época Tá ligado? Aí eu fiquei tipo Caralho, mano O que eu vou fazer aqui? Aí, mano Eu dei meu nome Tá ligado? Acho que foi o Lucão Montou a fila indiana Mano, eu dei meu nome Era o sexto nome Eu falei Yonggi O cara ficou lá Tipo, cinco minutos Pra escrever meu Google Aí no final Deu tudo certo Inclusive, eu tirei Salvador Na primeira fase Esse dia Perdi pro CH Então, tipo, eu cheguei já Você perdeu pra ele Na final Isso, exatamente E era a primeira vez Dos dois na aldeia Foda, que da hora Entendeu? Uma final totalmente anônima Tá ligado? Que nós tiramos todo mundo da chave Muito foda E, mano E, tipo, depois Você colou já outras vezes A gente tá ligado Semana passada Pra quem não viu Nós fizemos a batalha de dupla Tá ligado? Tipo, infelizmente Lá nós acabou perdendo Porque eu disputava Dois monstros E agora Uma semana depois Olha como que é essa volta Ele vem Traz o Real Freestyle E consegue vencer a batalha Mano, qual que é a energia? Qual que é a sensação? Mano, hoje eu tava muito calmo Confiante do que eu queria fazer Tá ligado? Eu peguei o microfone Eu olhei essa plateia Eu falei Mano, eles não me intimidam Aí, mano Eu falei Vou fazer aquilo que eu sei Tá ligado? Eu não preciso ser mais ou menos Do que Do que aquilo que eu espero Tá ligado? Aí eu fui lá Pá Fiz meu freestyle E quando eu fiz ele Tava na final E aí depois Conseguindo enfrentar O verdadeiro salvador Que é um monstro Você tá ligado Que tipo Sempre a verdadeira A verdadeira pancadaria Quando vocês estão no freestyle E agora eu consegui Tirar esse peso De ser campeão Levar os meus ondo Fábio Braza Muito obrigado Fábio Braza Por ter fechado Nessa premiação E o Guilevano E agora é festa Negrão? Agora é festa Satisfação, mano Deus abençoe você Cada vez mais na sua vida Certo? Eu sou o Zuluzão Esse é o Yongui Sigam Arroba Yongui MC Lá no Instagram Tá ligado? Yongui MC Lá no Instagram Certo? Comentem Se você tá curtindo Minha participação Como repórter no BDatex Continua comentando De verdade Curtam Comentem Sigam a Batalha da Aldeia E principalmente Sigam o Yongui Porque é isso que a gente precisa Periferia A rua tá na casa Como que é? É Zona Leste Tá na onde? Zona Leste Tá na casa Toma, rapaziada É isso Fé Tamo junto Começando mais um Reagindo aos comentários Você que participou Do último tag Deixou lá A sua mensagem Estamos agora Reagindo com você Gustavo Barbosa Vamos lá Quando minha crise Realmente foi Realmente foi a mais especial De todas Em questão de sentimento Sabe? E saber que a gente Tá ajudando a você Vencer a sua ansiedade É muito importante Porque vence a minha também E eu sou super ansioso Acho que quem não é Hoje em dia, né galera? Mas aí É gratidão mesmo Viu, Gustavo? Tamo junto Parceiro Vamos pro próximo Felipe Costa S2 Salve, Bob Satisfação total BDA Máximo respeito Caraca, Felipe No Rio Grande do Norte Tá tendo batalha de rima Nas escolas, mano E você já é beatmaker, brother Que bom, cara Um talento aí Que você descobriu cedo, velho Parabéns, mano Tá faltando beatmaker De qualidade no Brasil Todo mundo quer ser MC Todo mundo quer pegar lá no microfone E falar Eu sou o cara Mas, mano O MC não é nada Sem o beatmaker Tá joia? Em questão musical, eu digo Então, mano Gratidão Vamos pra próxima Heitor Silva Lima Salve, Bob Primeiramente Um parabéns Para todos os participantes E organizadores Obrigado, Guerreiro Segundamente Quando sai um set da BDA Hum Seria muito bom Ter um site Para saber as novidades Sobre as batalhas E os lançamentos da produtora E outra coisa muito importante Poderia ter como fazer Um tipo de inscrição online Pelo site Para o pessoal Que mora fora Além disso O site poderia ter A história da BDA E algumas curiosidades Sobre a roda Isso é só uma sugestão Que, ao meu ver Seria legal Muito obrigado, irmão Abração, viu, cara É o Heitor Silva Muitas ideias legais O site, família Se eu falar pra vocês Que o site Está 99% pronto Só precisamos De alguns detalhes Sobre o e-commerce Que a gente vai soltar Alguns produtos Especiais pra vocês Linha limitada Da aldeia Com kit brabo Então em breve Temos novidades E vamos acrescentar Essas coisas aqui, viu Isso que você pediu Isso que você pediu A gente vai colocar, mano Pode deixar E obrigado aí Pela sugestão, Heitor Lembrando, galera Que as histórias da BDA Que o Heitor falou aqui A gente conta aqui no Tags A gente fez um quadro Dentro do quadro Que chama Nem toda história É escrita Então se você for olhar O Tags retrasado E o retrasado Do retrasado Você vai ver Que tem duas histórias Da BDA E o Kant também O episódio com o Kant A gente conta bastante A história da BDA Então aproveitem Arthur Pereira Muito brabo Assisto as batalhas Desde pequeno Aposto em ser a BDA Me inspirei a rimar E também a escrever letras Hoje sou o melhor poeta Do colégio Obrigado por existir BDA Caraca, brother Esse título aqui O melhor poeta Do colégio Aí sim, bro Tá mandando ver Nas letras, mano Que foda, irmão Muito da hora Saber que as batalhas Inspiram você Desde criança, cara É, velho A próxima geração Imagina a próxima geração Como que vai vir Assistindo a BDA Desde bebê Que a gente vê Uns bebezinhos Já assistindo a BDA Igual a minha filha Filho do Kant A gente recebe Vários vídeos de bebezinhos Que gostam da batalha E fica Uou, uou Imagina Essas crianças Como que vai vir, fi Hum Olha a semente Aqui na terra planta Então, cara Muito obrigado aí, Arthur Tamo junto Sempre Vamos lá Ana Oliveira Fala, Bob Eu apresentei as batalhas Para os meus amigos E eles amaram demais Agora nos intervalos Eles fazem uma roda E ficam rimando Olha lá, velho Mas eu tô falando Que o bagulho Tá pegando foco, filhão Desde que eu assisto a BDA Tô ficando mais Motivada Só agradeço mesmo Vocês estão sempre aí Dando melhor E é bom ver vocês evoluindo Queria saber Quando a BDA Vem pra Portugal Ia ser da hora demais Abraço de Portugal O que? É em Portugal? Uou Vitória E nós vamos, hein Eu não quero esplanar não Mas nós vamos pra Portugal Esse ano Pode botar fé Tá ligado? Bota fé que nós vai, mano Joga energia, galera De Portugal É isso aí, mano Energia que nós vai pra Portugal Esse ano Uuuuh E pô, galera Hoje os comentários já foram, né? Infelizmente, pô Tava mó legal Gratidão máxima A todos vocês que participaram Continue comentando Coisas legais Sugestões Aquilo que vocês sentem Tá ligado, mano? É, mano, é isso aí, mano É liberdade, velho Fiquem à vontade Curtam também o nosso quadro, tá? Que isso é importante E é isso, família Agora Deixo com vocês aí A próxima Tchau Hey! Chegou o grande momento Em que a gente vai dar risada pra cara Certo? Duas figuras ilustres Muito importantes No cenário das batalhas de rima Sem essas pessoas, mano Não existiria alegria Não existiria surto Não existiria bate-cabeça Não existiria paredão da vibe Certo? Coloca pra cá, meus amigos L, S, I, G, A, Z Pró, pró, pró E aí, rapaziada? Vocês estão suave, mano? Tranquilés Aí sim Agora sim, mano Conta pra nós aí, mano Da onde surgiram vocês? Vocês vêm de que cidade? Qual batalha vocês apareceram a primeira vez? Como que é a caminhada de cada um aí, velho? Então, família Eu apareci na batalha na quadra, né? Há uns três anos atrás Por incrível que pareça Minha primeira batalha foi contra o Mike, família Tomou um pau Foi amassado, família Puxando o horário pra corintiana Mas então, família Sou criado da batalha na quadra Tá ligado? Tô rimando lá uns três anos De um ano e meio de rima direto Eu virei apresentador da batalha na quadra Seguidamente E é isso Tão aí Doidão daquele jeito E toda semana Tô na BDA Enchendo o saco Enchendo a cara Então, vamo lá curtir uma rima boa Certo, né? Esse cara é monstro, tio E agora você? Conta pra nós, Magneto Mano, nem sei da onde eu vim Tá aí, família Mano, eu também sou o criado da batalha na quadra Tá ligado? Moro em Itapevi Lá no fundão, o CDHU Cês não conhecem Na minha não queira conhecer, mano Tá ligado? Ai Só me fala, rapaziada do Santa Rita Tá tudo junto, cara Que merda, mano Aí, família, mano E minha primeira batalha, mano Foi com o Neldo Jaguaré Tomei a sua como de costume, tá ligado? Mas hoje não está aí O Neldo Jaguaré morreu, mas ainda está vivo Acho que ele morreu, mano Acho que sim, não come a guia ele O Neldo Batalha na aldeia, mano No comecinho da aldeia O Neldo Jaguaré é a raiz da aldeia, mano Só que ele sumiu Ele é mais velho que LS, eu acho Tá, porra Mas aí, família Tá, porra Caralho, família Cês tá vendo? Quantos você tem LS? Tem 20, família Nossa 20, só aqui, ó 20 anos Sério, velho Tá estragado, hein, velho Pois é, mas eu acho que Parece um alvado É um alvado a passar Esse é um maracujá chupado Pois eu mostro, família Meu alvado é pra vocês O que você tem? 18 horas É meu carinha de novo Vou ler ricotezinho Que saiu da escola agora Sério, eu que saí com ricote Não terminei, eu acho que eu saí na primeira No prédio, não sabia que não tá Vou parar, velho Você vai que muito bem Vocês estão entendendo, mano? O porquê Que esses caras precisam colar nas batalhas Mas é isso, mano Convidei vocês aqui hoje, mano Vocês nem sabiam Também nem sabiam Pra reagir As melhores reações, velho De 2020 e 2019, tá ligado? Aquelas antigas lá do Bob Fazendo aquela careta Feita como a gente já conhece Mas que agora As melhores reações Nesses últimos tempos aí Vamos ver, vamos ver aí Vamos que vamos Eu quero ver Segue O que é isso? O que é isso? Quando vulgar nos polícia Mentir na rimar que é feia O cara ali tu que escreveu o balão Quando comer o teu cu na cadeia Vá! 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 Tá querendo o dia Tá querendo o dia Tá querendo o dia Vá! 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 Muito baixo, velho O que vai molhar sangue? Eu vou dar Iiii Uma bota Cinco vezes Um ralo Cinco vezes Vai! Vai! Vá! Vá! Esse é o beat Esse é o beat É o beat Mais que apresentador Vai! Vá! 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 Nossa Senhora velho Cheio da Pedro E aí? O cara do Jessiquinho. A Jessiquinho já tá boa já. Caralho, esse vídeo é foda. Ei, ei, ei. Jerry, se vai chegando, mano, tá ligado fazendo improvisação. Ei! Eu vou te quebendo, mano, tá ligado, pós, se quiser a ocução. Ei! Até porque eu vou quebendo, tá ligado, mano, que cê é gastação. Ei! Você quer me gastar toda tanta revocada, parecendo caso de confusão. Ô, Gê! Ô, Gê! Mas eu não amo briga. Ai, Gê! Cara rima. É de capô. Por que? Die Calif.. Desafio! 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 A Jessica tava ali também, tava se gostando pra participar, mas não achava. Todo dia é pro churri, tem umas taxas, e não para, chora! Nossa, o que? Abre aí! Pra que tu, 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 pra que tu! Desafio! Agora eu tô com o clube e hoje eu matei mais um! Ei! BacDu! 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 BacDubu! Paca do cabelo muito bem, tá ligada que você é muito Isso é bebe, ficou bom! BacD wilderness Bota o Bota, 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 ele tá que tá que tá rumando nada. Oê, oê, oê. O GAL e o LF também tá nervos. Olha o Vinha, tá um cara. Nossa, o Vinha tá um cara. O Vinha parece... O Vinha parece... Ele é um cara. Vai, cai de boca, tá expando tudo, tá expando tudo. Tá. Caralho. 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 Caralho, esse maluco é o único que vai parecer meu Deus. Bota, depois desse aí. Caralho. Caralho. Tá chupando tudo. Caralho. Caralho. Olha, tá ligado. É meu amigo. Agora você não entendia essa ideia. Sabe por que eu não tô chupando tudo. Quem gosta de coisa pequena é designer de sobrancelha. Caralho. 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 Acabou já? Porra, mano. Ah, mas já velho? Caralho, achei que ia ter mais. o cara é esse cara é essa carinha coloca essa cara aí pra galera ver puxa parte 2 aí galera o seguinte quem gostou puxa aí no comentário também mano que a parte 2 que deve ter mais mais merda aí pra vocês assistirem 200 merdas aí e vai vir mais em cara cada dia que passa né mano mais importante a presença de pessoas agitando a galera agitando a batalha e a gente tem uns episódios aí com a platéia é cara que a platéia da aldeia semana tava muito da hora mano do começo ao fim e aí tipo do nada mano por causa de coisa pequena coisa 23 vai outro ligado todo mundo julgando a aldeia que tipo a platéia da aldeia é uma merda tá ligado assim se você for assistir todas as outras batalhas mano todas as outras batalhas da platéia tava super da hora tá ligado mano aí tipo eu acho eu fico indignado que tipo por causa de um negocinho de nada um monte de gente vai falar que a aldeia tá uma merda que a aldeia tá decadente velho vocês mano vocês nem sabem de nada só quem sabe é quem tá aqui vivendo a parada da porra toda certo mano então vocês que fica falando que a aldeia tá decadente sabe de nada mas fala aí mano conversa comigo fala com a galera aí mano você pretende continuar batalhando como que tá batalhando a quadra o bagulho você tá apresentando lá ainda mano e aí então família eu pretendo voltar a batalhar só que no intuito no momento agora eu tô mais no foco de apresentar certo apresentar vou convidar você para apresentar então a aldeia demorou tá no jogo então faltei mas é para lá fazer o que mano é para não vai tocar o bagulho da melhor forma você tá ligado é só risada a próxima e a próxima ele vai ter ali esse bob vai caralho continuando a situação pretendo voltar a rimar aí quem dera eu e ele vai fazer bob de dupla em qualquer dia já foi o geral que eu vou a minha dupla eu vou ficar me escutando é invejoso mano ah não 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 mas é por nada não mas já tinha me chamada foi uma corda né não é para a verdade mas é isso batalha na quadra vou vou com andrei a próxima mas aí já assim fala turma se tá começando aí mano a brilhar nas batalhas né fez uma batalha época na batalha da leste lá contra o maio de calma e cara essa foi chave depois se você não assistiu mano só assim que o negócio tá chave família você tem que assistir essa batalha da leste que tem a final calma e mike vs ga e o vini segunda fase é que não é o passo da segunda fase mas foi muito da hora família tem que assistir mano mano saiu esse vídeo aí você já vai lá no canal da leste viva sem maldade é isso galera vocês curtiram minha dupla com o ga mano de verdade quem achou que foi roubado a batalha contra o mike quem acha que o mike perdeu para o ga mano tá aí também tá ligado família eu amo assim esse cara aí mano tá fazendo careta lá no fundo família o bob arregou família não sei o que ele tá falando então né mano o bagulho foi como nós tava aqui a tarde ele falou assim é bom deixa eu pegar você deixa eu pegar você na batalha aqui você vai ver o lado família o maio é decorado mano você falou tô fudido velho vai atacar na cama no bagulho ele mano perdeu 3 mil por causa do mike aí e os fãs dele aí ficar fazendo panela para ele aí família não basta se decorar mas é isso aí não vai cortar nada não mas aí família gratidão máxima mano agradece a galera aí mano segue os monstros segue os monstros família coloca o instagram deles aí ó entendeu ls oficial só existe um colega original e tamo junto família nós caralho oi oi a fifa ah